Deus quer preparar a gente para que esse ano de 24 seja abençoado se você não vier em uma reunião, venha no dia 29, 30 e se possível no dia 31 também que nós vamos aqui prepará-lo com a palavra de Deus e estamos preparando cada semana quem tem vindo tem aprendido bastante não do missionário, nem do pastor Jair, mas do próprio Senhor Deus que tem nos abençoado agora eu quero começar falando que nós temos que ser educados pessoas assim que representam Jesus ele falou disso, onde ele falou disso missionário está em Mateus capítulo 10 você talvez não prestou atenção até hoje mas vai prestar atenção a partir de agora muitas coisas Jesus falou por parábolas muitas coisas que aconteceram no Velho Testamento são explicações do que acontece hoje estava ali encoberto, mas hoje a luta é espiritual e aqui Jesus está mandando os doze discípulos ir por todo o mundo para anunciar a palavra dele no versículo primeiro diz chamando seus doze discípulos deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal isso aqui mexe comigo desde jovem irmãos que eu li isso aqui Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e para curar a enfermidade e todo o mal isso é só para eles ou para nós? claro que é para nós também cada geração ele renova porque nenhum deles está aqui hoje passou o tempo deles o nosso vai passar daqui uns anos quem estará aqui é a nova geração e Deus vai chamá-los e vai dar eles o mesmo poder nós não podemos agora deixar o diabo nos enganar que nós somos fracos, que nós não temos condições não, digo fraco, sou forte diga aquele que tem uma missão a fazer eu vou cumprir com a ajuda de Deus o que Deus colocou de alvo na sua vida é para você conseguir é para você se realizar é para você glorificá-lo aí Jesus vai dando instruções a eles que não é o da nossa lição em que hoje mas está dentro dessa ordem em que ele mandou eles versículo 2 ele fala o nome dos apóstolos e aqui nos 5 fala assim Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo não ireis pelo caminho da gente nem entrarem na cidade do Samaritano tudo isso aqui é para a gente estudar hoje eu quero estudar a educação que ele pede que nós tenhamos versículo 11 e em qualquer cidade ou aldeia em que entrades procurais saber quem nela seja digno e hospedai-vos ali até que vos retireis quem é digno aqui? eles tinham que perguntar eu quero ficar porque eu sou um servo de Deus às vezes ia para uma hospedagem onde as pessoas ali faziam coisas erradas também e não era bom o cristão sair daquele local as pessoas observando e dizendo esse pessoal de Jesus é a mesma coisa não, nós não somos a mesma coisa ao contrário nós somos diferentes nós somos pessoas que amam a Deus e tem que dar o bom testemunho as pessoas não só queremos saber quem seja digno mas nós também antes de partir temos que saber eu sou digno ou sou aquele aproveitador de oportunidades pecaminosas tem gente que aproveita eu não sou bobo desculpa quem faz isso é bobo santo é a pessoa sábia que não faz que nunca vai se complicar aquele vai ter problema o resto da vida vai carregar uma carga pesada e vai dizer mas por que eu fiz? o bom é que nunca tenha feito e se fez? se arrependeu? não faça mais Deus perdoou você agora você é desse jeito aí eles tinham que chegar em uma cidade procurar quem era digno que as pessoas iam oferecer pousada a senhora está oferecendo pousada fala com a minha equipe tinha uma equipe de pessoas que iam com Jesus mulheres tinham várias tem uma pregação que eu vou contar para você mulheres da sociedade da época proeminentes para você não ficar em dúvida eu vou ler rapidinho aqui só para você entender para não achar que não Jesus levava as senhoras com ele tudo era santidade elas financiavam o ministério de Jesus era coisa linda elas davam testemunho do que Deus fez com elas é Lucas capítulo 8 versículo 1 e aconteceu depois disso que andava de cidade cidade de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e os doze iam com eles o missionário por que o senhor vai para tanto quanto é beco aí? porque Deus e Jesus iria por que eu não vou? eu não sou melhor do que ele aliás eu quero seguir os passos dele e dois e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos elas expulsaram o demônio e curaram tem pessoas que se expulsam do demônio e ela não é curada volta e ela recebe outro demônio e vai fazer coisa errada irmãos a oportunidade de Deus é como se fosse única Deus deu em te abraça e nunca mais queremos fazer coisa errada se por acaso se arrependa tremendamente para você não cair na mão dos demônios elas aqui foram curadas não teriam nunca mais demônios de espíritos malignos e de enfermidade aí vem o nome dela Maria chamada Madalena da qual saíram sete demônios e Joana mulher de Cusa procurador de Herodes procurador do rei da época ó que autoridade era esse homem e a mulher dele deixava a casa e seguia com as outras a Jesus e Susana e muitas outras que serviam com as suas fazendas elas tinham o prazer de financiar tinha que comprar comida tinha que fazer isso deixa comigo essa despesa ou nós precisamos ter esse povo alegre aí na hora que Jesus estava testemunhando elas estavam lá derrubando alguém falava amor senhor você está de brincadeira você conhece meu marido não meu marido é o Cusa ele é um homem digo ah essa senhora também sou digna esse homem é digno aí acabava o negócio elas simplesmente estavam ali para ajudar porque sempre tem um bobinho que vai falar algumas besteiras isso é importante e graças a Deus que nunca ninguém falou nada nem ia falar porque o olhar de Jesus transmitia santidade o nosso olhar tem que transmitir os que não querem santidade vão correndo longe porque não terão lugar no nosso meio voltando aqui o que Jesus disse se não agora Mateus capítulo 10 versículo 12 e quando entradas em alguma casa saudai-a esse acaso diga dê sobre ela a vossa paz tinha que chegar e falar assim que a paz do Senhor Deus esteja nessa casa as mulheres as pessoas já escreveram o endereço quem é a pessoa procuraram saber e diziam é pessoa sadia sim é pessoa santa então eles iam para lá poder esses 12 aqui no caso iam para lá para poder ficar o servo de Cristo tem que dar alegria a ele não tristeza e que mais se não for de entorno para vós a vossa paz e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras sendo aquela casa ou cidade sacudir o pó dos vossos pés então ao contrário não quer receber não quer a palavra de Deus estou livre de vocês eu vim aqui com autoridade a minha autoridade é sobre todo o demônio para expulsar sobre toda doença para curar e sobre todo mal se há qualquer coisa no seu casamento na sua vida financeira na sua fonte de renda nós vamos fazer oração aqui hoje e vamos libertar a mesma coisa que tem que ser nós pastores temos que saber disso não importa se você vai dar o dízimo a Deus não importa o que nós vamos fazer essa outra questão nós não temos que condicionar ele não disse mas só ajude os que são fiéis não não entenderam ainda o dia que entenderam vão ser e ele disse bem claro dai de graça o que de graça recebês isso é no versículo número 8 no 8 ele fala assim curar os enfermos limpar os deprósos ressuscitar os mortos expulsar os demônios de graça recebestes de graça dai não custa nada ah se você me ajudar eu tenho que ao final do monte passar uma semana orando por você cai nessa não esse aí nunca conheceu Jesus porque só falar essa mentira aí está mostrando que o caso dele é outro caso nós temos que fazer tudo o que Jesus mandou com alegria com educação e só Deus sabe quanto isso vai render você sabe que o rei Salomão deu exemplo disso vamos lá no segundo no primeiro livro segundo livro de reis cadê primeiro livro de reis desculpa-me ou é segundo deixa eu ver aqui agora segundo livro de reis capítulo 10 eu estou no primeiro o Soares o que que eu fiz você está confuso não nem nem confuso nem coluso estou é com Jesus a rainha de Sabá visita a Salomão olha que coisa bonita aqui ó e ouvindo a rainha de Sabá a fome de Salomão aceita o nome de Jesus veio prová-lo por enigmas ela pegou um jato naquela época que não tinha só tinha carroça e viajou quase quatro mil quilômetros para vir a Jerusalém você imagina hoje se uma rainha de Sabá que mora em Rio Branco no Acre viesse a São Paulo de carroça com o tempo e missionário essa veio distância mais ou menos igual para poder conhecer Salomão e vê Jerusalém como um grande exército não viajou sozinha não com camelos carregados de especialistas e muitíssimo ouro por que isso? para comprar comida durante a caminhada porque senão eles morreriam de fome e pedras preciosas e vê a Salomão e disse tudo quanto tinha no seu coração chegou a abrir o coração é o que nós temos que fazer com Jesus e Salomão lhe declarou todas as palavras e nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que te ficara e a comida da sua mesa e o assentado e seu servo olha a educação hein pessoal não tinha um servo lá que encostava assim lá e dizia assim ó Simão o que essa mulher está querendo aí não eram educados o pessoal chegava cumprimentava direitinho vendo ela é muito linda a Bíblia da apelição para nós só não pega quem não quer e vendo a comida de sua casa o sentado o seu servo o estar de seus criados todo mundo certinho é em pezinha ali todo mundo na sua posição e as vestes deles você sabe coisa mais triste no restaurante talvez você já pegou né é quando o garçom lava aquele paletózinho dele e vem servir a você comida e ainda vem assim você está ali para comer ó misericórdia é triste pessoal garçom lava o paletózinho de vocês sempre e troca de camisa também principalmente no verão segundo dia parece ter dormido com um rato morto tão fedorento que está é verdade pessoal olha bem o estado de seus criados as vestes dele os seus copeiros e a sua subida a casa do senhor até de Salomão ele viu hein e não houve mais espírito nela ficou desfalecida e disse ao rei foi na verdade foi verdade a palavra que eu vi na minha terra das tuas coisas da tua sabedoria e eu não cria naquelas palavras até que vim e os meus olhos ouviram e eles que não disseram metade sobrepujassem sabedoria e bens a fama que eu vi tem que se falar de Jesus não esse povo de Deus é honesto as mulheres tem que falar aqueles obreiros bonitos sem empate são honestos olha pra gente sem nenhuma coisa de tentação de qualquer coisa errada ele sabe receber os homens falam bem das obreiras mesma coisa olha aquela igreja está de parabéns quem está de parabéns é o Senhor Jesus que nos conduz amém vamos continuar aqui na palavra não naquela mas a outra que eu quase terminei no culto anterior é Deuteronômio versículo 11 aqui graças a Deus eles têm dado tanta comida pra nós pessoal que as pessoas estão podendo escolher o que vão comer como a tudo que Deus der em nome de Jesus nós temos aqui no versículo 11 muitas informações e uma delas não vamos ver agora que inclusive numa reunião com os pastores eu dei naquela reunião mas aqui vai ter outra conotação pra você começa no versículo assim capítulo 11 de Deuteronômio versículo 1 Amarás pois o Senhor teu Deus e guardarás a sua observança o seu estatuto o seu juízo e os seus mandamentos todo dia amar é teus mandamentos e os guardar não é ficar dizendo Deus eu te amo não tudo de boca pra fora é realmente você perdoando aquele que lhe ofende quando ele procura tem um fato que muitas pessoas tem que saber o cidadão fez uma maldade com uma criança o repórter velho que não conhece Jesus você perdoa o cidadão ele perdoa ele não sabe o que que é você só pode perdoar uma pessoa se ela estiver arrependida sabia disso? uma lição boa pra nós Lucas 17 o que que diz Jesus aqui versículo 3 e olhai por vós mesmos preste atenção vocês podem se complicar perdoando antes da hora e se o teu irmão pecar contra ti repreende-o pecou você tem que arrepender seja um pecadinho ou pecadão ele tem que sentir que ele fez coisa errada e qual é a condicional se ele se arrepender perdoa-lhe e se não arrepender você não pode perdoar e eu explico porque quando eu erro você erra qualquer pessoa erra o Espírito Santo começa a nos convencer às vezes num circuitinho depois daquela falta de atenção que demos daquela coisa que falamos da pessoa o coração dói aí começa a obra dele e se a pessoa não se arrepender ela não vai ser perdoada nunca por Deus ela vai se perder e principalmente se você perdoar antes dela se arrepender por quê? que ela vai achar que essa é coisa boba ah esses crentes aí você vai roubar da casa dele uma coisa depois você chega lá não precisa nem confessar não você está perdoado não isso é coisa séria você está de brincadeira repreensão é dar uma bronca você teve coragem de pegar isso aqui na minha casa você perdeu o juízo aí a pessoa tem que ver que foi mal mesmo não eu vim aqui por causa disso inclusive eu trouxe a coisa era uma caneta de ouro eu não sei porque eu peguei mas eu tenho esse vício eu peguei e fei no bolso por favor está aqui se puder me perdoa você está arrependido estou então está bem em nome de Jesus você está perdoado mas se ele às vezes nem quer saber aí ele está perdoado aí ele acredita que está e que pode pegar mais coisa sua e dos outros e vai para o inferno ele tem que saber quem sabe que fez uma coisa que aquilo é errado nós não fazemos coisa errada então pega essa palavra aqui vamos voltar agora a Deuteronômio para a gente ficar Deuteronômio 11 no caso nós estamos aí Jesus vai o Espírito Santo vai explicando e quando chega no versículo de número 6 ele explicou que ele foi que provou eles que os ensinou no deserto e diz assim e o que fez Adatã e Abirão filho de Eliab filho de Rubem deixa eu explicar para você esse Rubem foi o primeiro filho de Jacó o primeiro filho a gente não tem nenhum a gente ama tremendamente é o nosso troféu pode ser feinho para nós é o mais bonito não importa é verdade é nosso filho a gente fica até chateado quem que fala então o Rubem era o primogênito e o Jacó depois falou muito bem do Rubem mas o Rubem cometeu um erro o Rubem um dia teve oportunidade o Jacó tinha duas esposas Léia e Raquel a Raquel era estéreo só a Léia que era fértil aí a Raquel disse para Jacó Jacó deita com Bila a minha concubina que o pai dela deu para ela para poder ajudá-la como se fosse uma criada do lado dela e era costume fazer isso naquele tempo aí porque eu quero um filho o filho dela vai ser meu e teve dois filhos Dan e Naftali mas quando deu oportunidade o nome dela é como se fosse assim mimosa tímida na tradução do nome dela aí o Jacó foi teve um caso o Jacó não o Rubem foi teve um caso com ela e o Jacó soube a coisa ficou triste e ficou séria anos depois Jacó está velhinho vamos para o Gênesis 49 Gênesis 49 olha que coisa séria aqui irmão anos depois Jacó está velhinho e chama os filhos para dar a benção a benção do patriarca porque a benção era de Abraão passou para Isaac o pai de Jacó depois passou para o Jacó e ele que podia abençoar se segurar aqui já estou chegando já 49 então Jacó começa abençoando e começa pelo mais velho pelo patriarca e olha o que aconteceu aqui depois chamou Jacó a seus filhos e disse ajuntai-vos e anunciai-vos o que há de acontecer nos derradeiros dias e ajuntai-vos e ouvi filho de Jacó e ouvi a Israel ele vosso pai então é uma coisa séria logo depois ele morreu ele pressentiu que já ia chamou todo mundo e deu o recado Rubem tu és meu primogênito minha força e o princípio do meu vigor o Rubem já deve ter chorado olha o que ele perdeu tu és meu primogênito a minha força e o princípio do meu vigor o mais excelente em alteza dos doze era Rubem e o mais excelente em poder inconstante como a água não serás o mais excelente que prejuízo porque fez coisa errada porque tem gente que faz coisa errada e depois não confessa e vai pegar a eternidade e ir no lago que o fogo enxofre misericórdia compensa confessar tem um ditado que nós vamos falar aqui no Brasil que é melhor ficar amarelo meia hora do que vermelho a vida toda coisa séria errou não tem jeito tem que chamar a pessoa eu vou confessar mas não esconde nada porque se aconteceu dez coisas você contou só nove você está no vermelho do mesmo jeito tem que abrir o coração inconstante como a água não serás o mais excelente porquanto subiste ao leite de teu pai então o contaminaste e subiste a minha cama aí passou para os outros esse foi repreendido agora ele diz aqui no versículo seis de Deuteronômio onze e o e o que fez Adatã e Adirã filhos de Eliabe filhos de Rubem porquê que ele chamou aqui o filho de Rubem Eliabe que foi dali que surgiram esses dois teve um outro chamado Corá também eles se levantaram contra Moisés a verdade é essa quem ele pensa que ele é afinal de contas se ele é de Deus nós também somos inveja podridão espiritual não sabia ser servo de Deus queria ser mestre dos homens de Deus porque Deus escolheu errado porquê que Deus escolheu Moisés e Deus viu isso o negócio ficou sério Deus mandou juntar os três a família deles todo mundo se juntaram e o que que aconteceu é como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas como também tudo que subsistia e lhes pertencia no meio de todo Israel foi o único terremoto no mundo que foi planejado por Deus centímetro por centímetro ou milímetro por centímetro porque eles ficavam todos no campo com as tendas e na hora que deu o terremoto só ali na tenda desses dois e três que abriu e desceram vivos eles as mulheres deles os filhos e tudo que tinha estava tudo ali para desaparecer meu irmão não brinque com Deus que é coisa séria a gente tem que pegar essas coisas porque um dia nós vamos estar diante de Cristo ele é o juiz do tribunal da eternidade ali os cristãos nasci de novo não irão e que perseveraram eles já estão salvos mas os que não perseveraram e os ímpios os piores todos eles vão estar ali e cada um vai ver a sua sentença vai ser falado ninguém vai poder correr ninguém vai poder fechar os ouvidos e vai ser mostrado tudo quando você aceita Jesus seu passado é perdoado você se torna uma nova criatura você nasceu de novo mas a pessoa não quer nascer de novo hoje eu estava falando com um grande empresário que esteve aqui e eu falei com ele não, mas eu amo muito a Deus não basta mandei ele ler João 3 versículo 3 ao 5 subliei ali passei o lápis o marcador de texto e pedi para ele e não só leu mas impactou tanto que ele pegou o telefone dele eu até pus a mão assim para a bíblia esticar para nenhuma palavra escapar para ele ele tirou verdade irmãos quem não nascer de novo Jesus disse e Jesus não é só verdadeiro ele é a verdade ele nunca mentiu nunca iria torcer uma coisa quem não nascer de novo não pode ver nem entrar no reino de Deus tem que nascer nasce da água que é a palavra e do Espírito Santo e é uma experiência que só quem nasceu de novo sabe começa aceitando Jesus depois não, mas eu mudei completamente eu era uma pessoa impossível eu queria tudo para mim fazia tudo agora não agora eu sou um homem de Deus ela diz eu sou a mulher de Deus e estou me preparando para ir morar com meu pai lá nos céus e nós iremos oh glória a Deus então presta atenção aqui vamos voltar aqui no Rubem aqui agora por quanto ele espetecia por quanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que o Senhor fez e o Senhor continua fazendo toda a grande obra que faz o Senhor continua realizando e vai realizar na sua vida ele não disse que fez só fez não ao grande obra que o Senhor fez porque aquela foi vista e essa agora foi vista também todo mundo ficou desesperado de repente houve um terremoto tremeu tudo mas milimetricamente foi cortado o território e ali desceram para a profundeza da terra os três que a ser Deus usa ele vão usar gente o que é isso que falta de respeito com o Senhor Deus pensa que Deus é o que é um homem que leva propina e põe no bolso é realmente o cidadão aí merece dez anos de cadeia mas como não ficou provado e ficou e tal e tal ele está liberado está inocentado isso vai dar problema no dia da eternidade quantos que hoje julgam serão julgados pelo reto juiz mas ele não vai falar não ele só vai colocar o olho dele na cada pessoa quando a verdade entra dentro de você você fala a verdade aí você vai falar tudo e a minha sentença é essa não você não eu quero que você vá para o céu é aquele que está recusando o perdão de Deus e Deus quer lhe perdoar em nome de Jesus amém Deus be VS abençoe